Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre transição capilar e a razão de eu ter decidido fazer isso. Pra quem não me segue no Insta, o meu arroba é analu.antonioli, segue lá e já se inscreve aqui no canal que postarei vídeos toda segunda e quinta. E enfim, vamos pro assunto do vídeo que é transição. Bom, essa é a segunda vez que eu tô passando pela transição. Na verdade, eu não tô com cabelo natural, né? Obviamente, tô com babyliss. Mas eu decidi fazer transição no ano passado. Eu tinha cortado meu cabelo bem curto. Eu cortei ele, tipo, aqui na altura do queixo. E aí eu achei que seria um bom momento pra fazer isso, já que eu já tinha cortado, que eu tava querendo ficar com o cabelo curto por um tempo. Então seria mais fácil, né? Já que eu tava com essa vontade de poder ficar cortando, enfim. Ano passado foi um ano que eu fiz cursinho, pra quem não me conhece. E era um ano que eu não tinha tempo pra nada. E eu não tinha tempo pra cuidar do meu cabelo como ele precisava. E aí, o tempo foi passando, eu fiquei aí os primeiros meses do ano sem fazer progressiva. Eu nem lembro a última vez que eu tinha feito antes disso, antes de tomar essa decisão. E aí eu fazia um penteadinho, enfim. Não gostava do meu cabelo. Eu geralmente tava de babyliss, porque era o jeito que eu gostava dele curto. Mas ele ainda não tinha formato. O meu ondulado ainda tava bem horrível. Então era assim que eu fazia. Mas aí, no meio do ano, eu fui viajar. E aí, eu não queria ficar com o meu cabelo natural na viagem. Eu achei que seria horrível. Eu queria tirar várias fotos. Eu queria me sentir bonita. E aí, eu fiz progressiva de novo. Joguei meio esse tempo aí fora. Todo sacrifício fora. Mas voltei pra progressiva. Fiz progressiva em junho do ano passado. No começo de junho. E aí, esse ano, com a quarentena, eu decidi que eu não faria mais progressiva de novo. E que eu ia tentar novamente passar pela transição. Bom, então, por que eu decidi passar pela transição? Eu não sei como é o meu cabelo natural. Pra falar bem a verdade. Eu faço coisas no cabelo. Enfim, selagem progressiva. Desde nova, assim. Desde uns 12 anos, talvez. Eu não tenho certeza disso. Entre 11 e 13 anos, assim. E, enfim. As memórias que eu tenho do meu cabelo natural, assim, são horríveis. Eu lembro que eu odiava. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu lembro que quando eu ia no salão com a minha mãe, fazer... Tipo, ela ia cortar o cabelo dela, fazer alguma coisa e pintar. Eu ia e eu pedia pra fazer escova. E eu amava. Eu me sentia maravilhosa. Quando eu saía de lá com aquele cabelo escovado, todo no lugar, sem frizz. E aí, era isso que eu queria pra minha vida. Um cabelo que acordasse bonito. Era isso que eu queria. Eu achava que, com o cabelo liso, eu teria isso. E aí, eu comecei a fazer... Comecei com selagem. E aí, acho que quando eu tava com uns 14 ou até 15, acho que com 15 anos, eu comecei a fazer progressiva. Fiz progressiva, acho que duas ou três vezes. Mas, enfim. Como eu faço selagem desde sempre, selagem também tem formol. E aí, enfim. Meu cabelo ficou liso. Muita gente que me conheceu no ensino médio nem sabia que meu cabelo não era natural. Então, é exatamente isso. Tudo que eu lembro de mim, a imagem que eu tenho de mim, é com esse cabelo liso. E a minha vontade de não fazer progressiva é... A única razão, assim, é essa. De saber como é meu cabelo. Obviamente que eu sei. Eu tenho fotos de criança. Vou botar aqui algumas pra vocês, pra vocês verem. Mas, com a idade, nosso cabelo muda. Então, meu cabelo, provavelmente, não vai ser mais esse de quando eu era pequena. E, enfim. Essa foi a razão principal. Bom, cabelo sempre foi uma questão pra mim. Tô sendo bem sincera com vocês. E, enfim. Eu sempre tive amigas de cabelo liso. Eu nunca tive amigas com cabelo encolado. E as que tinham, quando eu era bem novinha, cabelo cacheado, também alisaram o cabelo. E aí, só no ensino médio, que eu fiz algumas novas amizades. E aí, eu comecei a ver esse cabelo diferente do liso. Enfim, uma das minhas melhores amigas tem o cabelo cacheado maravilhoso. A minha mãe tem o cabelo cacheado lindo. O meu irmão, o meu pai, tem pouco cabelo, mas o pouco que tem é cacheado. E eu acho tudo maravilhoso. Mas a minha grande questão é que o meu cabelo não é cacheado. O meu cabelo, ele é ondulado. E o cabelo ondulado é muito difícil. É um cabelo muito diferente do cabelo cacheado. Não dá certo fazer as mesmas coisas. Não dá certo as mesmas finalizações. O cabelo ondulado é um cabelo muito difícil porque a gente não consegue muito lidar porque ele não é nem liso, mas ele não forma cachos. Ele tem muito mais frizz do que um cabelo cacheado. Então, acho que toda essa dificuldade também e o fato de não saber mesmo que produto usar. Até hoje, é muito difícil encontrar produtos para cabelos ondulados. A gente hoje encontra uma diversidade grande de produtos para cabelos cacheados, mas para os cabelos ondulados isso ainda é muito difícil. E aí, as referências ainda que eu tinha de cabelos eram de cabelos cachados, que não eram iguais aos meus. Mas, vendo isso, enfim, eu comecei a querer saber como era o meu cabelo natural. E aí, caí nessa transição que estou há um tempo. Já. Já faz mais de um ano que eu não faço progressiva. e vou botar aqui algumas fotos de como está o meu cabelo. Algumas fotos que eu tenho assim que eu tirei. Bom, basicamente o vídeo era só para falar por que eu decidi passar pela transição e para quem... Acho que é por onde a gente tem que começar, né? Falando desse assunto. E farei vídeos como diários, assim, mensalmente, acho. Não sei. Estou pensando ainda para vocês irem acompanhando e para quem está passando por transição também. Pretendo mostrar como eu finalizo o meu cabelo, o que está certo, o que não tem dado certo, porque eu também estou descobrindo. Então, enfim, talvez seja legal para vocês que estejam passando por isso também. Compartilhem dicas aqui do que vocês fizeram, como vocês fizeram isso. E aí, eu pretendo ir fazendo vídeos para, de fato, conversando e aprendendo também com vocês, aprendendo juntos. E, assim, que eu posso adiantar, está sendo um processo bem difícil. Mexe, assim, muito com a autoestima. Eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar o cabelo. Eu mudo a cor do meu cabelo sempre. Assim, a minha mãe me segurou. Minha mãe não queria que eu pintasse o cabelo, fizesse luzes. Ela demorou muito para liberar. E aí, quando ela liberou, eu não paro com o cabelo só. Eu não gosto. Eu gosto de mudar a minha imagem. Mas, assim, porque pintura, assim, se você não gostar, é só você ir lá e pintar e voltar para o que estava antes. Óbvio, né? Que dão uns problemas. Às vezes estrago o cabelo. Mas, assim, a transição, não. Tipo, não tem como você voltar para o que era antes. Ou você segue em frente para chegar em algum lugar que você também não sabe qual é. Ou você volta para o progressivo, que também é uma opção. E já falo aqui, eu estou nesse teste. Se eu não conseguir lidar, se eu achar que não é possível, voltarei para o progressivo sem problema nenhum. Eu acho que o que a gente tem que entender, assim, é entender o modo como a gente se sente bem. E eu acho que, para entender isso, a gente precisa testar e saber como é o nosso cabelo de fato. Mas, é, não tenho comprometimento nenhum. Se me irritar e eu cansar disso, voltarei para a progressiva. Eu me dei um tempo de ficar sem fazer até janeiro, fevereiro do ano que vem. E lá, eu decidi tomar uma decisão. Então, até lá, não farei. Mas, depois disso, a gente não sabe. Então, é isso. Se você está passando por transição também, comenta aqui embaixo o que você tem sentido, há quanto tempo você está na transição, se você já sabe o seu tipo de cabelo. Inclusive, assim, eu não sei o meu tipo de cabelo. Eu sei que ele é ondulado, mas eu não sei se ele é um 2A, se ele é um 2A, se ele é um 2B, se ele é um 2C, não sei, né? Eu não tenho essa noção. Mas, enfim, comenta aqui embaixo se você souber o seu tipo de cabelo e se você já passou pela transição também e quiser deixar um relato de como foi e de como seguir em frente sem desistir. Porque, enfim, é muito difícil, está sendo muito difícil. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curtam os próximos vídeos falando sobre esse assunto. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho, gente, eu não sei como falar isso. Curtam o vídeo, compartilhem se puderem e é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. e aí e aí e aí